Música Visando dar celeridade, transparência e gerar economicidade aos cofres públicos, a Câmara Municipal de Cubatão está passando por um processo de digitalização de todos os documentos que transitam no poder legislativo. Para tratar disso, foi instaurada a Comissão de Estudo de Viabilidade para a Implantação do Processo Legislativo Eletrônico. O presidente da Câmara Municipal de Cubatão, vereador Rodrigo Alemão, fala sobre a importância da iniciativa. Desde a primeira semana de janeiro, no qual assumimos a presidência da Casa, em conjunto com a mesa diretiva da Câmara, instituímos uma comissão de funcionários nossos efetivos a fim de instituir em nossa Câmara o processo legislativo digital. Esse processo irá dar maior transparência, maior agilidade e eficiência aos atos do poder legislativo e também, ao final, trará uma economia muito grande porque acabaremos com todo o papel que circula no poder legislativo. Estamos também já em tratativas com o poder executivo para que todos os projetos que venham do poder executivo ao poder legislativo serem votados, analisados, também serão já de forma digital. A diretora secretária da Câmara Municipal, Vanessa Toledo, dá mais detalhes sobre a implantação do processo. Acredito que a implantação do processo eletrônico legislativo vai ser um marco para a nossa Casa, dessa legislatura que é pautada na tecnologia e na jovialidade. Já vem sendo apresentado protótipos por uma comissão especial que foi designada para esse fim. É importante dizer que foram feitos por servidores da nossa Casa sem nenhum custeio pelo site do Senado Federal e isso é de importante pauta para que hoje evite-se gastos. E nossos servidores da Casa, muito competentes nesse aspecto, já fizeram um protótipo inicial. Esse protótipo inicial já foi apresentado para a nossa mesa legislativa e daqui a muito pouco tempo já vai ser feito um feedback para todos os vereadores da Casa. Além de tudo isso, vamos estar implantando já a pretensão daqui a um mês para todos os vereadores, conjuntamente com o processo físico, que hoje já é o que já vem sendo aplicado na Casa, para que eles se sintam seguros quanto à aplicação dos dois.